Aqui, Marco Antônio, treta entre Pavinato e Marco Antônio, que é o outro apresentador aí da Jovem Pan, no pânico e o assunto polêmico gerava em torno do aborto. O que foi isso? Ah, eu segui. O Marco Antônio é um amigo querido meu, não é? E você sabe que a audiência gosta de uma treta. Sim. E eu tenho uma formação católica muito sólida. Eu sou aquele católico de ver missa no rito tridentino. E eu conheço a teologia a fundo. Então, apesar de falar que é concílio de ouvir, é concílio de não sei o quê, do século IV, depois de Cristo, etc. Eu faço uma análise da questão da vida humana no feto com base na patrística e nos grandes teóricos católicos. E é uma coisa bastante interessante, porque quando a gente passa... Tem que ter algumas fases interessantes na teologia católica. Por exemplo, a gente tem as institutas... Espera, deixa eu ver aqui se eu acho fácil aqui. Isso é uma coisa... Eu quero falar um beabá aqui. Que se falava da questão da animação. O que é a animação? A animação é a inserção da alma num corpo de um animal, de um ser com vida. Então, a gente tem quatro pilares básicos para analisar isso. Primeiro, que é São Basílio Magno, no século IV, depois de Cristo, obviamente, que ele fala que Deus dá a alma humana para um feto a partir do momento da concepção, não antes. Depois a gente tem Santo Agostinho... Ou seja, no momento da concepção. O espermo encontra o óvulo, Deus dá a alma. São Basílio Magno, no século IV. Depois tem Santo Agostinho, no mesmo século IV, que ele fala que a animação só se dá com o nascimento com vida. Que o feto, dentro da barriga da mãe, ele tem o mesmo estágio de animação que um asno, por exemplo, que um cachorro, que qualquer outro animal. Mas que a alma humana vem no nascimento com vida. Tanto que na ressurreição dos mortos para Santo Agostinho, os fetos que não nasceram não ressuscitam. É uma análise interessante. Sim. Eu não estou defendendo nenhuma, mas eu só estou elencando... Eu vou elencar quatro pilares, porque tem um monte de coisa para elencar. Aí depois tem o decreto de Graciano, no século XII, que diz que ele permitia, não criminalizava no direito canônico, o aborto antes da animação, ou seja, do recebimento da alma humana. E depois, por fim, a palavra final da teologia fica com Santo Tomás de Aquino, que é no século XIII, que ele retoma uma teoria de Aristóteles, que ele fala das três fases, que nós, seres humanos, temos três etapas de alma. A primeira etapa de alma, ela se dá... quando a gente é concebido, é espermo contra o óvulo, a gente recebe a alma vegetativa, que é a alma do alface. 40 dias depois para o homem, 40 dias depois para as mulheres, nesse meio tempo, a gente recebe a alma animal, que é a alma de qualquer outro animal, e 40 dias depois, nos homens, vem a alma humana, e 60 dias depois, no caso do feto feminino, vem a alma humana. Então, até o momento do recebimento da alma humana, nós não somos vidas humanas, nós somos meramente vidas animais. Então, a discussão teológica é muito acalorada, mas o que essas pessoas falam assim, não, nunca foi permitido mesmo, porque chega lá um papa e fala assim, tá, é proibido, pá, mas eu gosto de ver a beleza da discussão teórica dos grandes teólogos. Sim. Então, é essa treta, porque, e eu nem entro mais nesse assunto, porque ninguém vai ler em latim esse povo, e eu não vou ficar tendo tempo discutindo. É isso aí. Mas a questão é essa, é uma discussão acadêmica, de base de teologia, que assim, leva anos para você estudar, compreender, tá, mas é, é isso aí vira treta, é óbvio, porque a gente quer simplificar na televisão, e não dá para simplificar. Não consegue. E aí ele discordou de você? Aí por isso se deu uma treta? Óbvio, claro, óbvio. Mas não é só, você está falando da teologia, o que você lê. É, mas ninguém entende, aí vira aquela coisa, eu estou defendendo o aborto, não, eu estou discutindo teologia, eu sou chato pra caralho nessas coisas. Olha só, vamos aqui, a sua opinião sobre essa coisa de regular a internet, o que você acha? Eu acho, ó, eu acho, é uma discussão muito delicada, e aí depois da sua opinião, se for muito longe da minha, eu corro o risco até de dizer aqui, a gente vai conversar sobre isso, o que você acha? Eu acho uma bobagem danada, eu acho isso uma temeridade, é uma tentativa de restringir a liberdade, é uma tentativa de instaurar uma política fascista, eu acho que isso é imprudente, é inconsequente, é inconstitucional, é antijurídico, é antidemocrático. Por partes, pra que regular a internet? Não precisa. O que é a internet? A internet é praça pública virtual. A praça pública virtual, ela é um reflexo da praça pública material, fenomênica, pra usar o termo filosófico correto, que a gente pega, sente, sente o fedor da bosta do mendigo, ela é o reflexo daquilo. Tanto que hoje, a gente faz um post no Twitter, o que tem de gente pedindo esmola, é uma brincadeira. Então, é o seguinte, tudo que você faz na praça pública real, e que é crime, vai ser crime quando você faz na praça pública virtual. Então, a legislação que regula a vida no mundo real é a legislação que regula a vida no virtual. Ah, mas a questão é a seguinte, na fake news, a coisa se espalha, uma notícia que você solta na praça pública real, ela não tem a mesma amplitude da praça pública virtual. Olha, é muito fácil. Isso a gente resolve com um artigo de lei que existia no Brasil até 2012, e que em 2012 o STF revogou sem mais nem menos. Que artigo de lei é esse? Era um artigo da antiga lei de imprensa de 67, que falava o seguinte, se você cita a fonte, o responsável pela qualidade, pela veracidade da notícia, é a fonte. Agora, se você não cita a fonte, você traz a responsabilidade para você. É você. para mim, acabar com a fake news é isso, cita a fonte ou vai na sua busanfa, meu filho. Porque a democracia a gente só fortalece quando as pessoas tiverem senso de responsabilidade. Não adianta tirar a responsabilidade do internauta e colocar para a plataforma, para a Big Tech, para o caralho a quatro, porque a gente nunca vai fortalecer a democracia. exato. É só isso, mais nada. Aí a rede fica assim, mas e o perfil anônimo? Não pode anonimato, a Constituição veda o anonimato. Eu não sei por que tem esses desgraçados com foto de outra pessoa, com o nick XPTO. Causando tumulto. É só fazer valer a lei, não precisa de mais lei. Exato, exato, exato. Bom, a internet é um caminho do inferno e é um caminho do céu. Se a gente quiser usar para o bem, vai usar. Hoje, aquela história daquele adolescente de vida. É uma vida da gente. A vida da gente é o caminho do inferno ou do céu. Tudo se reflete. Mas, por exemplo, tudo é dentro de casa. Criança, o adolescente de 13 anos, não adianta, gente, é um adolescente. 13 anos é um adolescente. Então, ele estava avisando na internet, estava com o Twitter aberto e falando que amanhã, no caso ontem, ele já estava dizendo que hoje ele ia fazer aquilo, ele falava em código, não sei o quê, mas estava na cara que ele estava fazendo alguma coisa errada. Foi uma coisa programada, premeditada, como a outra agora, hoje, não sei se foi em Mississipi. E isso vem ficando cada vez mais frequente. Por quê? No caso de criança e adolescente, quando comete isso, falta dos pais pegarem volta e e-mail e o celular e falarem, deixa eu ver o que está acontecendo. Exatamente. Não, aí não repara o que está acontecendo, aí fica o dia inteiro no TikTok, o TikTok é a entrada para o inferno, aí tem a Deep Web, aí tem um monte de coisa e aí causa isso, porque você acha o quê? Se não fosse internet, esse menino ia tirar isso de onde, sabe? Ai, boa época que o problema era a Deep Throat. Mas olha, eu vou te falar que a coisa, eu também concordo com você, eu acho que tem que ter responsabilidade, porque esses grandes perfis de fofoca, eles jogam teu nome na roda, eles assassinam a tua reputação e fica por isso mesmo, sabe? Sem falar nos clickbaits, que é isso aí que você falou, que as pessoas não leem o que está lá dentro, mas já vê o clickbait e aí arrebenta todo mundo. Pavinato, o que é isso aqui? Olha o que o Rodrigo está falando aqui. O Pavi chorando à toa igual você, Tonha. Dois lindos e solteiros, sei não, hein? Amando o bate-papo e ansioso pela ida de Ulisses Campbell. Ah, Ulisses, a gente já marcou um presencial para o início. Ulisses Campbell está me processando. Mentira! Mulheres Assassinas está te processando? por quê? Conta essa treta aí. O Campbell está me processando. Por quê? Porque ele fez... Quando a rainha morreu... Quando a rainha morreu... Aliás, quando a rainha morreu foi muito engraçado, né? Eu estava ouvindo o rádio e falava assim, o rei Charles, eu falei assim, porra, o rei Charles não tinha morrido. Mas era que a rainha tinha morrido, estavam chamando o príncipe Charles de rei Charles. mas ele está processando... Porque ele fez um post no Twitter e ele escreveu assim, a rainha... Eu não lembro o que era agora... A rainha Elizabeth era uma senhora muito perfumada, adorava uma colônia. Aí ele tweetou. Aí eu falei, puta piada, sem graça, né? e ele é do povo do Fazueli, aí eu falei assim, aí eles podem fazer tudo, né? Eles podem ser misóginos, chamar a mulher... Ah, Luiz, você é do povo do Fazueli? Eu não sei, deve ser. O povo do Fazueli não vem aqui, não. Mas ele me mandou os livros lá para o apartamento de São Paulo para eu ler sobre as mulheres assassinas para depois a gente conversar. Não sei se ele tem de Fazueli ou não, mas eu sei que o povo do Fazueli estava assim, ah, isso aí, rainha colonialista, não sei o quê. Aí eu peguei, eu falei assim, puta poste sem graça. Aí me processou porque ele chamei, me processou eu e a Jovem Pan porque a gente falou que ele era misógino e ele estava muito ofendidinho com isso. Ô, Ulisses, para com isso, Ulisses, hoje tudo é processo, está muito chato. É, chaterrimo, chaterrimo. Ai, está muito chato. Se ele soubesse do que o povo me chama na internet, se eu fosse processar por tudo, eu estava milionário. Mas e eu? Agora aqui é assim, Favinato, olha, a questão da criança que você falou. Internet é a porta do inferno. A gente, quando era criança, a gente não podia ir para o bordel, para a balada, não podia. Criança era lugar de criança. Agora, a internet oferece tudo isso aí. E neurologicamente, os filtros éticos de uma pessoa, eles terminam de se formatar no nosso cérebro com 22, 23 anos. Então, a criança que já está jogada no bordel, no inferninho, desde cedo, ela não tem filtro ético. Aí viram essas aberrações que a gente está vendo. Era só para dizer isso. Exatamente, exatamente, você tem razão. E a escola, ela ensina. Quem educa são os pais em casa. Mas aí os pais também, na ignorância, muito simples, as mães vão trabalhar na casa dos outros, não entendem o que é esse terreno tenebroso, pantanoso da internet. E aí é essa grande confusão.